Olha O não sei o que faz a confusão O que ela não tem, meu Deus, é compaixão Essa mulata quando, olha Essa mulata quando dança É luxo só Quando todo seu corpo se embalança É luxo só Porém Seu coração quando se agita E palpita Mais ligeiro Nunca vi compasso tão brasileiro Eta samba, cai pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra cá Eta samba, cai pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra cá Mexe com as cadeiras mulata Seu requebrado me maltrata Hum, olha Essa mulata quando samba É luxo só Quando Todo seu corpo se embalança É luxo só Tem O não sei o que faz a confusão O que ela não tem, meu Deus, é compaixão Essa mulata quando, olha Essa mulata Essa mulata quando dança É luxo só Quando Todo seu corpo se embalança É luxo só Porém Porém Seu coração quando se agita E palpita Mais ligeiro Nunca vi compasso tão brasileiro Eta samba, cai pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra lá, cai pra cá Eta samba, cai pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra cá Mexe com as cadeiras mulata Seu requebrado me maltrata Hum, olha Essa mulata quando dança É luxo só Quando Todo seu corpo se embalança É luxo só Porém Porém Seu coração quando se agita E palpita Mais ligeiro Nunca vi compasso tão brasileiro Verde Ni Ni Mas Seu coração quando mosça Mu Que 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 Si V Que En E verk Vocês As lands De linda